Olá, meus docinhos! Tudo bem com vocês? Como vocês estão? Hoje, nesse nosso quadro Entrevista, eu estou aqui com essa linda que eu vou apresentar para vocês. Ela é a Samanta Pontes. Ela é uma mãezinha que agora já virou minha amiga e ela é enfermeira, especialista em pediatria e saúde da mulher. Samanta, fala um pouquinho ali com os nossos docinhos. Oi, gente! Tudo bem? Então, eu sou a enfermeira Samanta. Eu trabalho com crianças e trabalho com mãezinhas também, né? Eu trabalho, na verdade, com furos e orelhinho humanizado. Que é o trabalho em foco que eu tenho desenvolvido aqui em Nova Iguaçu. Samanta, fala primeiro como surgiu a ideia da Samanta ser uma enfermeira. Então, eu me formei em 2012, né? Em enfermagem. Depois fui fazer a especialização em saúde da mulher e agora, por último, fiz pediatria e neonatologia. Então, assim, sempre trabalhei dentro do ramo de maternidade, sempre trabalhei com crianças e mães, né? E aí, antes da pandemia, eu fui mandada embora de uma empresa. Na verdade, me vi desempregada e aí trabalhava com home care. Então, assim, o empreendedorismo, na verdade, foi surgindo muito natural. Não foi algo pretencioso, né? Eu trabalhava com home care, trabalhava fazendo visitas domiciliares, eu trabalhava não só... Dentro da pediatria e saúde da mulher não, de uma maneira geral? Não, não. A minha especialidade mesmo é pediatria e saúde da mulher, mas no home care eu fazia visitas domiciliares. Então, eu atendia idoso, atendia criança, enfim. Quando eu saí do home care, uma mãe, uma pessoa me ligou, porque as pessoas acabam tendo um vínculo, né? Ai, coxa, você saiu do home care, você saiu da empresa e tal. E eles pegam muito vínculo, tanto a família quanto o paciente. Porque, né, interrompendo, dando um pouquinho, eu acho incrível esse trabalho de enfermagem, porque não é só um trabalho, eu vejo como ministério, um dom, né? É, é verdade. Tem que gostar muito da arte do cuidar, né? Isso aí, né? E aí, eles se apegam muito, né? Poxa, você saiu e aí... Falei, ah, eu saí e tal, mas quando precisar, estamos à disposição, enfim. E aí, me ligou perguntando, você faz furos de orelhinha em criança? Nunca tinha furado orelha de criança. E até então, no hospital, você sabe que é proibido furar orelha de criança. Ah, é, eu não sabia. Antigamente, as crianças já saíam com orelhinha já com brinco furado. Hoje, não pode mais, até por risco de infecção, de contaminação. Então, é proibido, a Anvisa proibiu essa assistência no hospital. E aí, eu falei, não, não faça o furo. E desliguei o telefone, ela, poxa, queria que você fizesse. E aí, eu falei, gente, peraí. Estou desempregada em meio do pão da pandemia. E aí, vamos? Sim. Foi muito natural. Foi onde surgiu a ideia de começar a furar orelhinha de criança. Então, fui, procurei uma especialista, uma professora da USP de São Paulo. Fiz o curso com ela. Uau! Ou então, assim, não foi você, ah, vou começar a furar. Não, existe um curso. Você se especializou, se capacitou. Sim, existe um curso de especialista. Até porque a gente tem que conhecer alguns pontos da orelha, ponto neutro da orelha, pontos de acupuntura. E aí, eu queria fazer uma técnica sem dor. Ou com menos dor possível, pra criança não chorar. Qual a mãezinha que não quer ser o neném chorando, né? E aí, através desse curso, eu descobri outras coisas por trás da enfermagem. E como eu queria trabalhar muito com saúde da mulher e muito com pediatria e NEO, aí eu fiz a segunda pós-graduação em pediatria e ontologia. Hoje eu trabalho em uma maternidade, trabalho na área de NEO. Então, eu consigo conciliar minha vida de empreendedora, né? Enfermagem autônoma. Vamos chegar lá no empreendedorismo, mas já fala. E consigo também administrar a minha agenda com os furinhos de orelha que as pessoas acabam me procurando. Então, no meio desse turbilhão aí, pandemia, houve a ideia de você investir na área de furo, né? De orelhinha. E aí, surgiu a Samanta, enfermeira e empreendedora? É, porque, na verdade, tornou-se um trabalho autônomo, né? Então, uma mãe vai indicando a outra. Nossa, eu furei com a enfermeira Samanta, ela vem em casa. E você vai na casa. É, a gente faz em domicílio. Como que funciona isso? O que que acontece? As farmácias, então, foi um ganho pra enfermagem também e pros profissionais de saúde que querem fazer furos de orelha. Tanto o farmacêutico quanto o enfermeiro, ele tem essa autonomia de fazer esse curso e pode fazer esse furo. Só que a farmácia em si não tá proibida pela Anvisa de furar orelha de criança sem dispositivo específico pra criança. Entendi. Tá, existe um dispositivo, não pode ser com pistola porque assusta a criança. Barulho. Tem a questão do barulho que você pode também tá comprometendo, né? A parte auditiva da criança. Então, todos esses aspectos faz com que tenha um ganho. Você precisa estudar, né, aquilo ali. Então, assim, ah, simples, fura a orelha. Antigamente pegava um brinco, né, linchava a pontinha e botava um gelo e furava. Meu Deus. Incorreto. E aí, na farmácia também, só pode a partir dos 12 anos com pistola. Então, existe todo um critério. Então, a gente precisa estudar pra você tá fazendo um trabalho de qualidade, né? Pra você tá lidando com uma criança. E aí, você abre uma empresa. Sim. Aí, o serviço autônomo funciona. A gente faz um agendamento, né, conforme a agenda. É uma empresa móvel, então, né? Que presta serviços. Sim, é. E aí, eu vou até a casa, a gente marca. Então, assim, quando eu falo de o que é humanizado, gente, a humanizada é justamente respeitar o tempo do bebê. Então, assim, eu pergunto, mãe, qual é o melhor horário pro neném? Qual é a hora que ele tá mais, tá dormindo? Qual é o horário mais tranquilo? Quando a pessoa acordar, bebê, ainda pra furar a orelha. É, então a gente tenta respeitar esse momento, né? Então, o humanizado, ele vem da parte da amamentação, da troca da fralda, é esperar o tempo do bebê não tá irritado, tá bem? Olha, ele tomou vacina recentemente, então vamos coxergar mais um pouquinho, tá com as vacinas em dia. Então, eu tento botar todo um cronograma certinho pra essa criança. Então, torna-se humanizado por isso. Por você respeitar o tempo da criança e o tempo da mãe. E aí, a gente chega na casa, faz toda aquela abordagem, uma entrevistinha antes, uma anamnese. Acaba que você acaba consultando a mãe também, porque como é pós-parto, então ela tá com uma demanda de amamentação. E você também tem esse trabalho. Sim, ela faz consultoria em amamentação. A consultoria é exatamente a mãe que tem dificuldade na amamentação. Gente, incrível. Geralmente mãe de primeira viagem, né? Que às vezes tá com a mama muito increditada, faz uma produção de leite grande, a criança não dá conta daquele leite e aí acaba fazendo uma machite. Pra evitar essa machite, a gente faz um trabalho de ordenha, de dar boa pega, da criança, do posicionamento pra criança mamar. Você ensina isso? Tudo isso. E a gente também acompanha online, né? Vou pra casa e aí eu faço esse acompanhamento por teleconsulta. Você também faz isso? Faz. Então, independente se a pessoa mora próxima ou nova, se você faz isso online. Faz online. Então, as mãezinhas que nos assistem de todo o Brasil, fora do Brasil, podem adquirir esse serviço com você? O ideal é que tenha a primeira consulta pessoal. E você vai até o local? Sim, sim. E aí a gente examina, vê a primeira, né? A primeira tem que ser examinada, não adianta, porque às vezes por foto, por vídeo, não dá pra ver exatamente como tá esse mamilo, como tá essa pega. E além da mama, tem as questões de perinho, então, ou do corte da cesariana, né? Então, a gente às vezes trata também feridas, né? Feridas de pós-operatório, que o ponto rompeu e que fez uma inflamação. A gente também trata com um laser. Laser terapia no pós-parto. E essa, assim, esse trabalho, eu achei tão lindo quando ela me contou e eu fiz questão dela estar aqui, porque a gente não vê esse cuidado. Exatamente. E assim, eu a conheço nos bastidores, eu vejo o amor, o carinho. Ela tem uma princesa linda, que é minha bailarina. E como é que foi? Como é que está sendo a enfermeira Samanta com a mãe Samanta? Como é que você tem administrado isso? Então, eu tento estar o máximo possível perto da minha filha pra ela estar... Verdade, que eu acompanho. E aí, assim, é... Troca plantão, paga plantão, organiza agenda de acordo com a vida da criança também, pra eu poder participar das aulas de balé, né? Pra eu poder participar, brincar com ela, quando eu chego mesmo cansada. Mamãe, você foi atender hoje? Mamãe foi. Ai, você viu o neném? É, então assim, a gente acaba tentando trazer a criança também um pouquinho pro meu mundo, tá? E eu me envolver também no mundo dela. Então, assim, eu troco o prontão, eu pago o prontão. É importante isso, né, Samanta? Essas mãezinhas que estão nos assistindo, de repente você... Mãe, porque eu ainda não sou mamãe e observo muito como as mães se cobram. As mães só querem acertar. Erra, porque é natural todo ser humano erra. E eu vejo, assim, a cobrança que as mães têm quando necessitam trabalhar, que não tem como dar atenção total e sofrem. E, assim, entenda, se você tá se esforçando no seu melhor, bacana. É natural a gente não conseguir dar conta de tudo, né, Samanta? E as pessoas, assim, têm ideia do enfermeiro em ambiente hospitalar. Ah, o enfermeiro trabalha em autônomo. O enfermeiro pode ter consultório, pode ter clínica, enfim. Pode. Pode. Em 2018, o COFEM autorizou, né, uma lei que já estava sendo discutida, né, sendo estudada. E agora o enfermeiro pode ter consultório, gente, numa lei de 2018 que saiu. A lei 5. E você vai abrir? Sim. Na verdade, o meu consultório já é um consultório móvel, né? O atendimento domiciliar. Mas eu pretendo, sim, abrir um espaço pra receber consultoria e amamentação, a venda de brincos, atendimento da criança, né? Alguns cursos e palestras também, né, pra mãezinhas. Isso, gente. Eu já convidei, mas eu quero, assim, oferecê-la. Vocês vão entrar em contato. Aqui embaixo vocês vão estar vendo o telefone, o Instagram, o e-mail. Ela dá palestras, ela dá cursos de primeiros socorros. Exatamente. O que eu achei o máximo, ela vai estar indo na minha igreja, lá no espaço cultural, pra instruir professoras, principalmente, né, até a questão da Lei Lucas. Conta um pouquinho aí pras mãezinhas. Então, a Lei Lucas é uma lei que agora, ela obriga, né, as instituições de ensino infantil a estar capacitando todos os professores, né, os educadores das crianças. Então, assim, a gente tem a noção de primeiro socorro de adulto e da criança, né? Então, eu tenho trazido essa lei, inclusive, eu tenho parceria com uma clínica Despertar. Então, assim, é uma vida, né? Trabalho em clínica, trabalho no hospital, trabalho autônomo, tem criança, tem família. E dá conta de tudo. É, tem que dar. A ideia é só ficar com o empreendedorismo pra poder trazer um pouquinho, ficar mais pertinho da minha filha. Mas, então, voltando à Lei. Lei Lucas. Lei Lucas, na verdade, é uma criança de 10 anos. Foi uma criança, ela faleceu, com um engasgo. Meu Deus. Com um pedaço de cachorro quente. E ela estava na escola, essa criança. Foi um passeio escolar. Meu Deus. E aí, a criança engasgou, 10 anos. E a tia, a professora, não soube fazer uma manobra de engasgo, que é uma manobra simples. É uma manobra de chamada Xiaomi, que é, não sei nem falar esse nome, é um nome tão diferente, né? Mas é uma manobra de engasgo. E não souberam manobrar. Meu Deus. E a criança faleceu. Então, a mãe, muito estudada também, muito interessada, triste, ela conseguiu. A mãe que criou a Lei Lucas. Meu Deus. Então, depois eu tenho a pesquisa, para quem não conhece. E você ensina esses primeiros socorros para as professoras saberem o que fazer na hora desses acidentes. Sim. E aí, a gente não vai trabalhar só com engasgo. A gente acaba trabalhando com um sangramento. Às vezes, a criança ficou muito tempo no sol e começou a fazer um sangramento no nariz. Ou caiu, um ferimento, né? Afogamento. Então, a gente acaba abordando outros assuntos no curso, né? Nossa, muito interessante. Então, você pode ir para fora do Rio de Janeiro, fora do Brasil? Sim. Onde o meu chanel, eu estou aí. Estou à disposição. Que lindo, Samanta. E assim, uma mensagem para a gente estar finalizando essa parte. Que agora nós vamos para a parte prática. Ela vai mostrar para vocês algumas coisas. O que você tem a dizer para a mãe que quer empreender? Fala aí para as mãezinhas. Então, a gente... É possível. É possível. Na verdade, o meu foi muito natural. Foi um convite. Ah, você pode fazer. E foi muito natural. Eu acabei que eu me encontrei na minha profissão. Porque fazer o que você gosta com assistência, assim, não se torna um trabalho. Se torna algo natural, gostoso de se fazer. Então, assim... Procurar o que você gosta de fazer. Fazer o que gosta. É verdade. Eu gosto de assistência, eu gosto de criança, eu gosto de mãe, eu gosto de atender. Então, é isso. Eu acho que você procurar dentro de você, lá dentro de você tem. O que eu gosto de fazer. E aí, trazer isso para o empreendedorismo. Que lindo, né? E agora fica ligadinha que a gente vai para a parte prática. Vamos conosco? Meus docinhos, agora chegou uma parte muito importante aqui dessa entrevista. É que a enfermeira Samanta vai mostrar para vocês como é que funciona algumas coisas do que ela faz. Não é isso, Samanta? Isso mesmo. Então, gente, quando a gente chega na casa do paciente, geralmente eu vou formal. E lá eu me caracterizo, né? Então, boto o jalequinho rosa, a toquinha, tudo rosinha. Que isso faz parte também da humanização e faz parte da higienização. Então, lavo as mãos e mostro para a mãe o que vai ser usado na criança. Então, olha, tem alergia a alguma coisa? Então, se tiver, a gente tenta procurar um produto antialérgico. Então, a pomada que eu utilizo, né? Se a criança tem alguma alergia, a gente não usa essa pomada. A gente usa uma outra marca, né? De acordo com a demanda da criança. O alquinho em gel. Mostro o que vai ser usado. E aí, a gente faz o furo em si, né? Quando a criança está muito agitada, a gente procura de brinquedinhos. Então, brinquedinho que faz barulho para distrair a criança. E a criança fica mais... Ou então, desenhos, músicas, mundo bita, que ajuda muito. O universo da criança, a vivência dela no momento. Exatamente. Dançando com o Cassia Wood, né? Exatamente. Bota aí... A gente pode botar o dançando com o Cassia Wood. Então, tá bom. Então, a gente joga. Mentira a mão no bito ali, né? Para não ficar foda na propaganda de... Não tem problema, amor. Vamos continuar, que ela vai cortar isso. Vai cortar. Então, vamos de lá. Você usa brinquedinhos e todos os entretenimentos que é do mundo da criança. Exatamente. Músicas e aí o dançando com o Cassia Wood. A gente coloca para poder estar distraindo a criança. Além desse dispositivo, a gente também faz com que a amamentação, inclusive, incentivar a amamentação, que é a meta também principal. Muito bom. Não é só ir lá e aplicar o brinco e ir embora. Incentivar que, às vezes, a mãe tem alguns problemas com amamentação, às vezes, até depressão, pós-parto, por conta de não conseguir amamentar. Então, a gente já faz um trabalho em conjunto. Então, enquanto a criança está lá mamando, assistindo o desenho ou o chocalho, né? Distraindo, a gente está fazendo a aplicação e isso faz com que a criança não sinta dor na hora do procedimento. Que lindo. É muito amor, gente. E uma pergunta, antes de você falar aqui, qual é o tempo ideal para furar a orelhinha? Então, os pediatras, eles gostam que sejam a partir dos dois meses. Dois meses. Mas, na literatura, não tem nada dizendo que pode ser feito de imediato. Então, eu espero as duas primeiras vacinas, que é a BCG e a hepatite. Então, a partir de 15 dias, eu faço esse furinho. Entendi. Quanto mais noivinho, mais fácil, menos dor, mais tranquilo. Que é mais sensível, assim, né? É flexível, né? Sim, mais maleável, possível o lóbulo da orelha, tá? Ai, que lindo. Claro, que se o pediatra disser que está contraindicado, a gente vai respeitar a idade, tá? Mas, a partir dos 15 dias, não tem nada, já até procurei nas literaturas, não tem nada dizendo que não possa ser antes dos dois meses. E aí, gente, eu procuro também, a gente fala assim, ai, mas o seu preço é diferenciado? Assim, você vai, um profissional vai na sua casa, né? Tem todo um trabalho, uma caracterização, personalizado, enfim. E aí, é diferente, sim, do preço de farmácia, porque não é um brinco qualquer, é um brinco de qualidade. Então, uso brinco de marca, tá? Uso brinco de qualidade, da Sturics. É, uso anestésico, né? Específico, né? Entendi. E também tem... É toda uma excelência, não é um trabalho de qualquer maneira, né? Exatamente. Assim, o brinco não fica preto, tem todo o... Entrego, a garantia do brinco pra mamãe. E também, o certificado de primeiro brinquinho, que é uma lembrança, né? Geralmente, a mãe que gosta de botar as coisinhas na agenda, né? Ai, eu sou uma pessoa que eu amo certificado. Tudo pra mim é certificado. Então, eu coloquei, certifico que a princesa, com muita coragem e elegância, colocou seu primeiro brinquinho, comportando-se como uma princesa. Por esse motivo, recebe hoje o título de princesa de brincos. E aí, eu carimbo aqui e entrego pra mãe. Gente, é isso. Amei, 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 sua amanta. Obrigada. Eu te abençoe, tá? Como eu falei, eu falo nos bastidores, falo aqui na câmera, é muito amor. Não é só uma profissional, é uma mãe que ama, claro, né? A família, mas ama o que faz, ama esse trabalho. Então, assim, eu fico super à vontade. Então, você também vai ficar. Muito obrigada pelo espaço, pela oportunidade. Um prazer imenso, assim, meu coração tá radiante. Tô pulando de alegria. Porque é um reconhecimento, é um ganho pra minha profissão. Eu acho que outros enfermeiros devem, sim, empreender, procurar o que gostam. Eu trouxe um pouquinho do espaço. As pessoas se formam, não acham, não, assim, tá tão difícil procurar emprego. Aí tem que ter posto, tem que ter mestrado. Cada vez exigindo mais as especializações. E empreender parte da sua ideia, parte da sua vontade, né? É verdade. Então, meus amores, sigam a Samanta. Entrem nas redes sociais. Vocês vão começar a ver dicas. Ela vai estar cada dia mais enchendo o Instagram dela. Cheio de sugestões, dicas de saúde. Vale a pena nós viajarmos nas redes sociais com propósito. Porque às vezes vem tanta besteira, né? Tanta bobeira. Enriqueça aí, ó, o seu conhecimento, a sua vida com quem realmente entende do assunto. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado. E até a próxima. Obrigada, Cássia. Tchau.